Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Nesta sexta-feira, o Vitória vai entrar em campo às 9h30 da noite para enfrentar a equipe do Ituano no Barradão, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória que vai em busca da manutenção da liderança da competição, já que o Vitória é o líder isolado do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Então, uma vitória faz com que o Vitória continue na liderança, independente dos outros resultados, então vai ser um jogo de suma importância para o torcedor rubro-negro. A última parcial do final da tarde desta quinta-feira, dava que mais de 16 mil torcedores já garantiram os seus ingressos para esse jogo contra a equipe do Ituano. E toda vez que tem jogo do Vitória, tem bolão do panorama rubro-negro. Então, neste vídeo, você vai deixar aí o seu placar nos comentários, seu placar para esta partida. O Nino Pedreiro ainda está na liderança, né? O Nino Pedreiro ainda está na liderança com três acertos. No próximo jogo, pela décima primeira rodada, a gente vai fazer ali a computação e a atualização da classificação do bolão do panorama rubro-negro. No último jogo, um a um lá em Santa Catarina, tivemos acertadores, tá? Então, vai ter aí uma modificação, uma atualização na classificação, tanto do masculino quanto no feminino. E a gente vai fazer essa atualização, beleza? Mas, já peço a você, deixe o seu comentário aqui, deixe no comentário o seu palpite para esta partida contra a equipe do Ituano e concorra a uma camisa oficial do Vitória para o maior pontuador do sexo masculino e uma camisa feminina para a maior pontuadora do sexo feminino, tá? A maior pontuadora do sexo feminino. Então, vamos que vamos, deixa aí o seu placar, não se esqueça de colocar os nomes dos dois clubes, tá? Vitória 1, Ituano 0, Vitória 2, Ituano 0, Vitória 5, Ituano 0, tá? Coloque os dois nomes, os nomes dos dois clubes para não ter nenhum tipo de confusão. E lembrando que você pode colocar o seu palpite até o horário do jogo, tá? Passou do horário, não vale mais. No jogo passado, teve gente que colocou, começou o jogo, gente, já era, tá? Começou o jogo, nem adianta colocar placar, porque se acertar não vai valer, tá bom? Então, é antes do jogo, beleza? Valeu? Coloque o seu palpite nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo. É muito importante que você curta o vídeo e compartilhe com outros torcedores do Esporte Clube Vitória. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo bolão!